Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira. E tem notícia boa, o Brasil conquistou mais uma medalha na canoagem de velocidade. O baiano Izaquias Queiroz conquistou o bronze na modalidade C1 200 metros, mais um feito inédito para o país. Agora já temos 13 medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016. São 3 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. Vamos falar agora de Casa Brasil. Além de exposições, apresentações musicais, também tem espaço para discussões. A repórter Thaísa Dias acompanhou o debate com especialistas nacionais e internacionais. Pesquisadores, estudantes, treinadores e atletas discutindo juntos os desafios para o esporte em um mundo globalizado. O seminário na Casa Brasil teve a participação de campeões. Entre eles, Arilson Soares, que já treinou atletas da natação como César Cielo e Bruno Fratos. E hoje trabalha com o nadador ucraniano Endrygui Kovorov. Quando a gente começa a reunir esse tipo de comunidade diversificada para falar das coisas, eu acho que eleva a discussão e a gente pode conseguir uma excelência melhor em entender onde realmente está posicionado o esporte de alto rendimento no país. Estou aqui hoje como campeão olímpico graças a um professor de educação física que investiu em mim. Então, o que eu posso trazer de vivência disso é que não basta você investir em tecnologias, ginásios climatizados, sensores, bolas e tudo mais, equipamentos físicos. Se a gente não continuar investindo na pessoa que tem amor a isso, que é o professor de educação física, a gente não chega a lugar nenhum. O evento faz parte do projeto Referências, uma parceria do Ministério do Esporte com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo é produzir informações que sirvam de base para a elaboração de políticas públicas para o esporte. A ideia do seminário aqui na Casa Brasil é apresentar os primeiros resultados do projeto e sensibilizar a comunidade esportiva para a importância dessa iniciativa. E ainda há outro objetivo, aproveitar as Olimpíadas para ampliar o intercâmbio com outros países. A partir de agora, teremos dados muito bem estruturados para podermos planejar para frente e o Brasil, então, poder se juntar a esses outros países que têm sucesso, suas potências olímpicas, e o Brasil também possa, a partir daí, pensar de uma forma mais objetiva e ser também uma potência olímpica. Tomara! O governo revisou a projeção de crescimento da economia para 2017. A repórter Paola de Hort está no Palácio Planalto, tem as informações ao vivo para a gente. Paola, a previsão agora é mais otimista, não é isso? Exatamente, Leandro. A expectativa do governo para o crescimento do Produto Interno Bruto de 2017 aumentou de 1,2% para 1,6%. Essa mudança ocorreu, sobretudo, por causa da melhora em uma série de indicadores. O mais importante, entre eles, a confiança dos setores produtivos. Essa nova estimativa deve ter um impacto positivo na geração de empregos. Vamos ver na reportagem. O governo revisou a meta de crescimento da economia para o ano que vem de 1,2% para 1,6% e manteve a projeção de inflação em 4,8%. A partir de agora, o governo vai utilizar estes novos indicadores para finalizar a proposta de orçamento de 2017, que deve ser enviada ao Congresso Nacional até o fim deste mês. Para justificar a mudança, o governo utilizou diferentes dados, desde o melhor desempenho da Bolsa de Valores até juros menores cobrados pelo mercado, passando pela recuperação da produção industrial nos últimos quatro meses. Nós temos também indicadores de confiança que mais e mais dão sinais de que entraram numa tendência, trajetória consistente de alta. E nós observamos isso também, por último, indicadores de atividade. A produção industrial é um bom exemplo, que há quatro meses registra taxas de crescimento positiva. Então, é com base nas informações que nós dispomos, na evolução recente dos indicadores, que nós estamos revendo isso. E o presidente em exercício, Michel Temer, embarca hoje, no início da tarde, para o Rio de Janeiro. Lá, ele se reúne com ministros no Parque Olímpico. Mas antes, ainda que em Brasília, ele tenha agenda aqui no Palácio do Planalto, agora, às 10 horas, ele se reúne com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e logo depois, às 11, com os presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil. Leandro. Obrigado, Paola, pelas suas informações. A Paola vai continuar lá no Palácio do Planalto, acompanhando de perto a movimentação por lá. E o ministro das Relações Exteriores, José Serra, se reuniu ontem com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso Venezuelano e com o exilado e coordenador político de um grupo de oposição ao governo daquele país. Depois do encontro, o ministro José Serra manifestou apoio para que o processo de referendo na Venezuela, que vive um regime autoritário, se estale o mais rápido possível. Desejamos ardentemente que seja realizado o referendo revocatório na Venezuela, que representa nada mais, nada menos, do que a consulta à população a respeito de se o governo atual deve continuar ou não. Ele é um instrumento previsto na Constituição venezuelana. E o governo tem feito, é adiar, ganhar tempo, querendo jogar esse referendo revocatório para o ano que vem. E no ano que vem, pela Constituição, pelas leis agora vigentes, o atual presidente Maduro poderá indicar o seu vice. De maneira que, se ele perder o referendo, ocupa alguém ligado a ele, o que transformaria o referendo, o revocatório, em uma farsa completa. E o ministro das Relações Exteriores, José Serra, também disse que recebeu a ligação do chanceler do Uruguai, esclarecendo o que teria sido mal entendido em relação à presidência da Venezuela no Mercosul. O ministro disse ainda que a Venezuela não cumpriu os pré-requisitos e, por isso, não tem condições de dirigir o bloco. Começaram os testes em humanos da primeira vacina brasileira contra a dengue. Gabriela Noronha tem as informações ao vivo, lá no Ministério da Saúde. Oi, Gabi, bom dia. Oi, Leandro. Isso mesmo. Esse é a terceira e última fase de testes antes da vacina ser submetida à aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A agência está sendo desenvolvida, a vacina está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan e a primeira vacina contra a dengue brasileira. Os testes em humanos já começaram na quarta-feira na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, e está em andamento em outras 14 instituições de pesquisas aprovadas pelo Butantan. Ao todo, são mais de 17 mil voluntários em 13 cidades do Brasil. Nesta fase dos testes, eles procuram comprovar a eficácia da vacina. Caso seja aprovada e depois passe pela aprovação da Anvisa, a vacina vai ser produzida em larga escala pelo Butantan e vai ser disponibilizada nas campanhas de imunização da rede pública de saúde em todo o Brasil. Leandro. Obrigado, Gabriela. Tomara que essa vacina seja aprovada o mais rápido possível. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais, Twitter, Facebook e YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.